Fala fãs da Rosinha, firmeza? Quem fala é o Vander, vamos lá para mais um Boxing Esse aí, como vocês estão vendo a embalagem, dou um doce para quem adivinhar de onde veio Gearbest, esse aqui foi taxado 280 reais, taxa, digamos, padrão, um pouco mais alavancado Esse aqui foi declarado certinho, mobilifone, 100 dólares, a Gearbest prendendo, mano, aí Mobilifone, 100 milhões de dólares, legal, gostei Então, beleza, vamos lá, vamos abrir aqui a embalagem linda da Gearbest e tal, já abri E tal, tá aí, ficamos passados aqui, enfim, eu recebi o Note 5 da Xiaomi, de elogios extremos para esse aparelho, mas sabe qual que eu queria, galera? O Note 5 Pro, o Pro mesmo lá, que tem a câmera de 20 megapixels, eu queria aquele lá, mas como não tem, vamos desse aqui mesmo, Beleza? Note 5, essa aqui é a versão de 3 de RAM e 32, Black, certo, na Snapdragon 636, vamos estar abrindo aqui Esse aparelho vai dar uma briga boa, com qual, galera? Nova 2i que eu tenho aqui Esse sim, vai dar uma briga imensa Redmi Note 5, manual, aqui nós temos o carrega, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, capinha, cambada, vamos ver aqui, cadê você? Ah, legal, aqui nós temos o manual, aqui nós temos o manual, aqui nós temos o que? Vamos ver, ah, capinha, cambada, vamos ver aqui, cadê você? Ah, legal, essa capinha eu acho mal bonita, a capinha igual a do Mi 6. Se vier a película, vai estar ali na tela, beleza, cambada, vamos conhecer a máquina. E aí O que é isso? 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 O que é isso?